Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, nem passei perfume pra fazer o vídeo, você não avisou cara, molhou pra nós hoje viu, você viu quem que veio buscar nós aqui hoje, vai fica falando no vídeo, de uns caras aí marcando uns negócios aí, eu fiz um desafio pra moto que tá aqui na autogírio, vamos lá mostrar a moto lá, olha aí rapaziada ó, ó acho que, será que alguém conhece essa moto aqui? O Mike conhece, o Mike conhece, o Mike conhece, não Mike, eu não vou mostrar a placa aqui não, só que o Mike acho que decorou a placa dessa moto já né, tá tudo aí né, ó, então é isso rapaziada, eu lancei um desafio aí, pra um motor de 150, tanto moto montado ou protótipo, vir e bater na moto do Angelo aí, que é essa fã aqui, com motor de twister por enquanto não apareceu ninguém né, apareceu o nego dando proposta aí, querendo valer dinheiro né, só que valer dinheiro aí já, já não é anúncio muito o nosso ramo né, porque ele tá quebrado agora, porque se tivesse dinheiro no baratina, porque eu tô com uma chavinha aqui, acho que eu vou arrancar o carburador dele aqui ó, vou arrancar fora o carburador da moto mano, cadê, ah né, mas você vai ter que arrancar a tampa pra você arrancar o carburador mano, o cara vai ver caramba não dá nada não, vixe Maria, acho que os oi dele ali, eu arranco tudo ó o cara tá olhando lá, ó lá os caras olhando lá vai, ó, mas o desafio aí ninguém não, tem que o desafio aí, tem que ir lá na minha terra lá, bater em mim tem que ir lá né, anjo tem que ir lá e não dá né mas você veio aqui hoje, louco pra pegar a CB300 né então não tá pronta tá desmontada, ainda bem, graças a Deus rapaziada, a CB300 tá desmontada, tá ali ó cadê, ó lá, tá lá no canto lá, ó lá olha o CB300 lá, ó ó ah, cadê o foco? desfocou olha lá, a CB300 tá desmontada lá, ó a gente tá fazendo um projetinho da NASA aí agora pistão lá da Tailândia pistão lá da Tailândia, olha lá 121 milímetros não, um pouquinho mais, 121 milímetros eu nem ia perder tempo de desmontar então é isso aí, e o desafio lá, anjo, como que vai funcionar o desafio lá será que vão seguir adiante esse desafio aí, porque até agora não... até agora não foi nada, mas se quiser ir pra lá, eu sei que pode ser mandaram umas propostas, meio diferente do que nós combinou, mas... você combinou, cuidado ó, eu vou continuar o desafio aqui, o dono tá falando pra continuar, eu vou continuar porque depois só, tudo pra mim o desafio, né eu pago pago ó, eu desafiei de 1 a 150 ir lá em Londrina e ganhar da moto a moto, pô, você vai daquele jeito montada e o cara pode até de protótipo, se quiser pode de protótipo né, mas aí teve gente aí que queria valer 2 contas valer 2 contas, mas eu sei que bamba tem que ver 2 contas rapaz, tem 2 contas aí, né pra nós ver se... fazer essa miséria que você quer com você arranca 2 contas aí, que eu marca agora o pé aqui, ó marca o cartão lá é fácil aqui, ó ah, só sacar, dá pra sacar os 2 contas é só transferir, dá pra transferir também mas aí tem que ser um casadinho, tipo... é, tem que ver também, tem que ver tem que ver tá, mas aí, aí sai que tem o chato na questão do Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil não sei tá aí pra lá, mano? tá lá, pipa lá, mano? ué, neguinho, o que tá acontecendo aí? eu não sei se vou dar de nada, olha lá a pipa? eu quero que não ia pegar a pipa, mano pariu, neguinho, neguinho pariu, neguinho pariu, neguinho bicho, fala pro Judão que ela tá pra você lá, neguinho a pipa, mano tem que pegar o bagulho lá pra erguer, mano aaaah olha lá, o moleque pegou a pipa mesmo, olha lá fala, 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 tudo robes olha, moleque, devolve a pipa aí, meu olha lá, moleque olha lá, correu com a pipa devolve aí, ô olha lá a moleque olhando pipa é rosa, pipa, mano você quer pipa rosa, neguinho? rapaz, não importa a pipa, filho o negócio é a linha a linha, né? você tava cochilena, filho nossa, passava assim, ó cortava é tudo cortava tudo? tudo rapaz, bicho, é bom mesmo, hein? então, então, ó voltando aqui, um desafio aqui é... pra... deixa eu dizer assim eu não quero perder dois pontos assim, fácil, né, meu eu vou propor o desafio, ó qualquer... o desafio é pra qualquer 150 que tiver dentro do Brasil aí quiser aparecer lá em Londrina eu pago os dois conto eu pago os dois conto isso pode ser mas só que se o cara for lá e perder eu vou querer os dois conto é pra ficar bom pra todo mundo, né? porque ele não sabe vai chegar lá, vem umas 150 do satanás lá e ganha do bagulho aí eu vou perder dois conto? aí isso aí, tipo assim... não, não tem que ser sair cedo e aí os dois conto que nós ganhar nós já fazemos churrasco é, aí já tem que fazer churrasco aí se nós perder nós não fazemos churrasco e os dois conto nós vamos comprar tudo de churrasco demorou tudo de churrasco, nitrometano e metanol e churrasco só dois lá estão de 200 mil já dá uns dois conto cerveja e coca-cola pra quem tem uma cerveza e cerveja pra quem tem uma coca-cola e coca-cola não é coca é será que vai ter alguém que vai vir? o cara já ofereceu falou que se tivesse uns dois mil ali ele falou que só ia pra dois mil só não, mas é então, mas aí mas a gente não ia ganhar tinha que ganhar dois mil também, meu irmão não, tem que ser igual é igual é igual é igual é igual pega os quatro mil na mão e joga junto assim ó deixa no meu bolso dois mil dois mil dois mil deixa no bolso do ktm deixa no bolso do ktm dá pra confiar deixar os quatro conto na mão dele? não pode, já confio confio ó deixa os quatro conto quem no final do pega só que tem que ser na pista que você corre lá isso mesmo, lá mesmo é igual a gente chegar lá e querer escolher a pista isso é nossa já fala o tanto de km que tem a pista aí dois km a pista é dois km dois km sai parado no sinaleiro arrancando e sai parado no sinaleiro? parado que cacete de pista é essa? a moto ainda tá melhor ainda abriu o sinal abriu o sinal e marcha abriu o sinal e marcha dois, dois quilômetros de km e dois quilômetros de km dois km de pega dois então rapaziada, dois km de pega aí dois quilômetros de km mas se eu montar 150 e for lá eu posso ganhar os dois mil também? um outro aqui pra te largar a dois mil não, não vamos ver se tamanho é esse aqui ó é, não dá pra ganhar a mão pra te fazer se tamanho faz, não ganha o fim vamos arrumar a porta aí então ó tá feito de novo o desafio aí eu tinha desafiado lá porque eu pagaria o combustível pra quem fosse lá e ganhasse da moto sim mas só que ninguém foi aí tinha... vieram bastante gente no meu PV que era valendo entendi só que aí deu aquele perreque todo mas hoje a gente tá aqui e a gente vai valendo os dois contos conversa vai sair de monte né? conversa vai sair mas é... é só chamar acho que todo mundo aí do grupo aí por aí por fora tem meu número e deve ter seu contato então chama no PV e fala assim ó tal dia eu tô indo traz os dois contos que se perder eu tô indo no sábado tem que ser no sábado tem que ser no sábado tem que ser sábado porque se dá pra mim sábado domingo não dá pra nós tem que ser no sábado leva os dois contos que... lembrando que é tudo na amizade depois não vai comer uma carne é, depois vai tudo mesmo independente de quem ganhar ou perder não, as vezes se nós perder e os caras levar os dois contos embora as vezes os caras não vai querer pagar o churrasco né? não, mas vai ter que pagar o churrasco mas se nós ganhar pode ficar à vontade no churrasco né? é, com certeza pode comer, dar risada e é isso aí dá uma ligadinha na moto pra nós ver pra mostrar pra galera aí demorou aí ó só quero ver o perreca agora hein só quero ver ó, pega na... mas pega na partida ainda? pega na partida? pega na partida? rodando de Londrina Marinho ah, é mesmo uma passeada ele veio andando de Londrina pra cá ó, vieram ó veio a mil ali essa moto e mais as motinhas dos caras ali ainda ó vieram tudo rodando ó todo mundo rodando ó e no Alca ainda né? Alca Alquim é forte ou não é rapaziada o barulho? top filé do boi então tá feito o convite aí ó tá aqui a moto e detalhe igual eu falei a moto vai assim montada com pisca retrovisor e tudo né? a moto vai montada e o... o desafiante o cara que for desafiar pode vir de protótipo motor de 150 motor de 150 é que o desafio é com motor de 150 viu rapaziada? mas mas e se o cara que for vim com 150 e perder e ele trazer um twistinho? pode ter as carreiras sim eu mas o twistinho teria que ser montado é ó porque é montado trazer o twist é montado no caso se não der pega ali a 150 não aguentar aí põe o twist pra terminar a brincadeira o twist vai só na amizade pra brincar mano só o twist vai só pra pra curtir pra aproveitar a viagem né? o que você acha amiguinho desse pega ai? ah é da hora hein top né? louco pra assistir tá louco pra assistir o pega? tô louco pra pagar 2 mil real ou... ganhar 2 mil real não é fazer churrasco lá né? ou mas 2 mil real de churrasco mano? mano é carne hein? ah mas se você tiver uns 20 caras é mais ou isso mesmo dá pra todo mundo comer é dá tem o que quer ter amiguinho? ô neguinho ô neguinho mas com 20 real dá pra 20 comer? dá pra 70 comer por que você tá pensando? ô cê tá dando uma olhinha o que você tá pensando? dá um dá KTM vai se arrombar com 1 mil real dá pra 20 comer não dá? dá pra comer toda hora ele vem aqui então isso ai tá feita aqui a proposta a Fanta aqui ó e é só encostar ela pra Londrina que ela vai tá lá né? é ó ainda bem que a CB30 eu desmontei pra montar um projeto da NASA e escapei hein? ah mas escapou nada você desmontou de propósito né? então que eles querem vir eu coloquei aqui em sábado ah e pra quem não sabe galera eu comprei a moto lá era dele a moto era a sua moto né? era você vai ficar com saudade dela? vixi aí o que que você vai fazer hoje pra mim? trazer o que dela? documento a moto tem que ter documento rapaziada eu vou pôr uma placa pra andar na rua com o bagulho hein filho ó botei uma carenada um motor twist carenado pra andar na rua aí sim filé do boi então é isso aí rapaziada o desafio tá tá lançado tá lançado aí pra quem quiser tiver tempo num final de semana e um sábado é só dar um toque e marcar beleza? tchau obrigado